Bem-vindos a mais um Perguntas Aleatórias, meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui mais uma vez gerando o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Dessa vez, olha, eu não consegui gravar na semana passada devido a correria, muita coisa para produzir, chegamos já na beira do BJJ Stars, então tem muito vídeo para fazer, o evento está massa. Se você não comprou ainda seu pay-per-view, tem um link aí na descrição para você comprar, usa o cupom Jiu-JitsuTV para você ter mais descontos. Mas vamos lá, hoje eu vou responder as perguntas aqui que eu deveria ter respondido semana passada, então hoje eu vou gravar dois vídeos, vão ser duas edições do Perguntas Aleatórias para a gente poder ter esse tempo aqui, batendo esse papo, se divertindo. E você que não está participando ainda, vai lá no meu Instagram, toda semana eu abro uma caixinha de perguntas e a gente tem esse momento de interação. Primeira pergunta aqui, do... Eu não vou falar o nome do usuário não, mas a pergunta é boa. Se o Jiu-Jitsu fosse adaptado para um filme, como você queria que ele fosse? Tem uma polêmica rolando agora de um filme de Jiu-Jitsu que vai estar em Hollywood, e o pessoal dizendo assim, nossa, mas não tem nada a ver com o Jiu-Jitsu, a galera do Jiu-Jitsu normalmente com conteúdo é uma coisa bem complicada, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, é filme, é Hollywood, é faz de conta, então, poxa, tanto faz. Eu acho que o Jiu-Jitsu deveria ganhar o mainstream, e, poxa, imagina só a galera do Karate, se quisesse que o Karate fosse ao pé da letra, a gente não teria aí o Karate Kid e tantos outros filmes, né? O pessoal do Kung Fu e por aí vai. Então, eu acho legal quando faz alusão ao Jiu-Jitsu em Hollywood, porque vai atrair gente que, eventualmente, vai descobrir o que é o Jiu-Jitsu de verdade. Então, eu não sou muito exigente, não. Eu sei que é um faz de conta, eu sei que é um filme, e eu não me estressaria com nada, não. Devar, meu amigo Devar. Passando a nuvem negra, cola em Londrina? Com certeza, eu gosto muito de viajar, estou sentindo muita falta, e com um convite desse cara, irrecusável, vou colar aí, sim, Devar, pra gente poder treinar e gerar conteúdo. Mr. Viana perguntou o seguinte, você prefere rolar com gente mais pesada ou mais leve que você? Mais pesada, meu amigo. Apesar que eu já sou bem pesado. Mas é porque o pessoal leve tem um jogo que não bate muito com minhas valências físicas, e o pessoal mais pesado eu consigo me soltar mais e acabar treinando melhor. Nada contra gente mais leve também, eu treino, acabo treinando, eventualmente, mas se eu tiver que escolher, eu sempre peço pessoas no meu peso, ou mais pesadas do que eu, que é um negócio bem difícil, hein? Principalmente agora, após a quarentena. Felipe Balbi fez uma excelente pergunta aqui. Gostaria que sua filha fosse competidora igual o pai? Parabéns pelos conteúdos. Primeiramente, obrigado pela pergunta. Felipe, lá de Ubar, está sempre participando aqui. Eu não me sinto um competidor, eu gosto de competir como hobby, eu não faço isso de forma profissional, eu sei que essa não é a minha profissão, e eu não sei se eu gostaria de ter isso pra minha filha, não. O jiu-jitsu ainda é um esporte muito machista, eu espero que quando ela chegar na idade de competir, viajar, isso já tenha mudado, e é um ambiente de muito assédio, infelizmente. E, sinceramente, eu não sei se eu gostaria de ver minha filha nesse ambiente, é justamente até gerar conteúdo é pra isso. É triste falar, mas é a verdade, né? E se ela se sentir bem, se ela se sentir confortável, ela vai fazer, mas eu querer por ela, não. Eu vou colocar, impor que isso seja a realidade dela. Ela não estando à vontade com isso, não é meu objetivo, não. Tá certo? Pergunta do Fábio, lá de Salvador, meu amigo Fábio, que está sempre participando. Um grande abraço pra você, Fábio. Melhores meia-guarda... Olha só, pergunta muito boa. Melhores meia-guarda da atualidade da história? Pergunta muito capiciosa, mas essa é o seguinte, Fábio. Pra mim, da história, provavelmente o Bernardo faria. O cara, todo mundo sabia que o jogo dele era meia-guarda, sabia as posições que ele ia fazer. Ele ia lá e fazia com maestria, ganhou de muita gente braba aí. Anulou o jogo do Leandro Lowe, por exemplo. Agora, da atualidade, tem muitos, né? Você tem o Tigrão, tem o Fernando Reis, você tem vários caras aí que são especialistas em meia-guarda e que são bem legais de se assistir. Eu diria que o Tigrão, talvez, foi campeão europeu agora, 2020. Se for ver o mais recente, né? Seria ele, Igor Schneider. Ribeiro. O meu amigo Fernando Ribeiro, lá de Curitiba. O que é vina? Salsicha, que por sinal eu odeio. Uma curiosidade sobre mim, eu odeio salsicha, cara. Eu não sei como é que alguém gosta de comer isso. Se você gosta de salsicha, estamos de olho. Daniel Laje perguntou o seguinte, Tem vontade de ser árbitro de BJJ? O que acha de produzir um conteúdo pra mostrar como é ser um? Inclusive, ele me mandou essa pergunta duas vezes, nas duas semanas, uma pergunta muito boa. E, cara, eu não tenho interesse nenhum em ser árbitro. Eu admiro quem é. Demais, porque é um negócio muito difícil ser árbitro de Jiu-Jitsu. Mas eu vou gerar um conteúdo. Eu tenho um conteúdo sobre arbitragem que deve estar até no meu Instagram. Deve estar aqui no YouTube também, que eu gravei com o Baby. Inclusive, essa semana, gravei um vídeo sobre arbitragem pro BJJ Styles, que vai aparecer lá no evento, com o próprio Baby. Mas agora que eu tô gerando conteúdo de uma forma melhor aqui pro YouTube, eu acho que eu vou fazer, sim, um conteúdo sobre ser árbitro, porque é uma profissão muito importante. Faz parte do show. Se você não tem um bom árbitro, se você não tem um bom evento, eu vou gerar esse conteúdo, sim. Mas eu não tenho vontade nenhuma de ser árbitro, não. Muito bem. Meu aluno Anderson Ferreira. Quem leva o GP do BJJ Styles? Olha só. Pergunta capiciosa. Tá querendo que eu derrapei, hein? Saulo perguntou o seguinte. Quem é de dica? De dica Pitbull. É minha mãe. Minha mãe tem um apelido que ela não aceita, gente. Mas ela... Até a netinha já sabe. É de dica. É o Jaca. Como estão os preparativos para o BJJ Styles? Cara, tá uma loucura, correria. Graças a Deus estamos chegando aí. Reta final. Você que não comprou seu pay-per-view. Um GP valendo 100 mil reais, cara. Vai ser nesse sábado. Vai ser sensacional. O Rogério Tais perguntou o seguinte. Você já lutou fora do Brasil? O nível de competição muda muito? Já lutei duas vezes. E aqui no Brasil é muito mais duro do que lá fora. Nada contra. Mas é porque quando você vai, por exemplo, para o Pan-Americano, você tem outras limitações que impedem que os atletas às vezes mais duros estejam lá. Como o visto e também a situação financeira. Um cara que não tem grana para poder lutar o Pan-Americano e é duro, ele acaba ficando no Brasil. E eu lutei em todas as regiões do Brasil. Eu fui treinar em vários lugares também. E é sempre mais duro, cara. Inclusive, eu lutei com o meu oponente aqui no Rio de novo. O Rodolfo. A gente lutou lá no Pan. E olhando assim, as outras categorias também, não só a minha, sempre tem gente duríssima nos eventos aqui do Brasil. O absoluto. É sempre legal. Então, aqui no Brasil, ainda tem os melhores atletas do mundo. O Danilo Alves perguntou o seguinte. Na verdade, não é uma pergunta. Não é nada perguntar, só agradecer por salvar a nossa quarentena com o seu trampo. Valeu, meu amigo. Eu que agradeço vocês estarem participando aqui. É sempre sensacional. Chegamos aí ao fim desse vídeo. Você que está assistindo aqui até agora, não esqueça de se inscrever no canal. Você que está escutando isso no podcast, assina, porque tem conteúdo toda segunda, quinta e sábado. E a gente vai se mantendo aqui informado e se divertindo também. A gente se vê em breve. Fique com Deus. Até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.